A CIDADE NO BRASIL A Marlene queria fazer isso sozinha. Não fomos a primeira opção deles. E nem a segunda. Ela perdeu muitos homens. Não dava para escolher. Espero que tenha alguém vivo para nos pagar. Alguém vai estar lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ela disse que tem os vagalumes que vieram de outra cidade. A garota deve ser importante. Qual é o problema, hein? Você é filha de algum figurão, por acaso? Algo assim. Quanto tempo vai demorar isso? Se tudo sair como plano, vamos chegar em poucas horas. Quando a gente sair, nós tentamos ouvir da esquerda ficar perto de nós. É, é claro. Esperem, tem uma patrulha na frente. Está legal. Tudo bem, sobe. Anda, garota. Toma cuidado. Essa chuva não vai nos ajudar. Minha nossa. Eu estou do lado de fora mesmo. Por aqui. Não passam nenhuma notícia. Rápido. Virem. Fiquem de joelhos. Examine eles. Eu aviso. Certo. Coloque as mãos na cabeça. Aqui é Ramírez, no setor 12. Solicitando que venham buscar três vagabundos. Entendido. Pensa bem. A gente pode fazer isso valer a pena. Cala a boca. Cansei dessa merda. Uhum. O que é, ETA? Alguns minutos. Desculpa. Ah! 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 Ah, droga! Pensei que a gente só ia segurá-los ou algo assim. Ah, merda. Olha. Nossa. A Marlene armou pra gente? Por que estamos levando uma garota infectada? Não estou infectada. Não? Isso aqui é mentira? Eu posso explicar? É melhor explicar rápido. Olha isso. Não importa como se infectou. Já tem três semanas. Não. Todo mundo se transforma em dois dias. Então, para de mentir. Tem três semanas. Eu juro. Por que ela armaria pra vocês? Não acredito. Corre! Vai! Anda! Vamos! Vamos! Por aqui! 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 Não farem! E aí? Rápido! O que é? O que é? O que é? Vamos fazer? Não faite perto de nós! Estão em toda parte. Soldado, despegue! Feijui-te, feijui-te. Eles devem ter passado. Verifiquem os buracos. Ouça! Vamos lá. 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 Merda. Outra patrulha. Se abaixa. Tem vários deles por aqui. Como vamos passar por eles? Ainda não nos viram. Vamos dar a volta. São muitos. Têm 10. Ah, cara. Ah, cara. Ah, merda. Eles estão aqui com a gente. Que que foi que foi ele? Tá bem? Tô vindo de Luz. Merde. Estou pegando ele! De cobertura! Eu acho que podemos passar por aqui. Acho que deu certo. Fique perto. Pelo menos saímos da chuva. Que merda! Mais soldados. Acho que não nos veem. Fiquem nas sombras. Tudo bem. Estamos seguros? Não. Ainda estou aqui. Olha, para um pouco. Não estou escuro. Joel, deste em algo aqui, não estou usado. Claro, chefe. Tess. Tess. Por aqui. Por este cano. Acho que podemos passar por aqui. Não se afaste, Ellen. Espera, espera. Nossa. Eles estão nos chamando. Vamos voltar para a parede. Ouviu, cara. Carregue. Vamos lá, vamos lá. Vamos. Beleza, já foram. Então, qual era o plano? Nós entregamos você aos vagalumes. E depois? Marlene, disse que eles têm uma área de quarentena própria, com médicos que ainda tentam achar a cura. É, já ouvimos isso antes, não é, Tess? E então? O que aconteceu comigo é a chave para descobrir a vacina. Caramba. Foi o que ela disse. Ah, eu tenho certeza. Ah, cara, vai se foder. Eu não pedi isso. Nem eu. Tess, que merda a gente está fazendo aqui? E se for verdade? Eu não acredito. E se for, Joel? Já chegamos até aqui, vamos até o fim. Preciso lembrar você do que tem lá fora. Eu já sei. Por aqui. Se formos pelo centro, chegamos ao congresso antes do amanhecer. Esperamos. Nossa, é assim que esses prédios são de perto? Eles sentam alto. 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 Parece que eles sentam alto. O que diabos foi isso? Peço, você ouviu isso? Ouvi. Mas parece que veio de longe. Merda. E estamos seguros? Por enquanto. Vamos. Por aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Encontrou alguma coisa? Não. Procure mais. Fique perto dela agora. Vamos lá. Ei, Tess! Vamos lá. Ele foi esquartejado. É. O cadáver é fresco. E isso é ruim? É, pode ser. Vamos sair daqui. Ah, mais um. Vamos lá. Parece que eles morreram esperando reforços. Estalador. Droga. Nossa. O que aconteceu com a cara dele? É o resultado de anos de infecção. Então eles são... Cegos? Por aí. Eles enxergam pelo som. Morcegos? Como morcegos. Se ouvir um estalo, se esconde. É assim que acham você. Merda. Parece que o prédio inteiro vai cair. Gona. Boa. Olhe a cabeça. Tudo bem. Tudo muito bem. Me ajude aqui. Giles! Obrigado. Tudo bem? Não há nada. Vamos procurar suprimentos. Merda! Ah, isso foi intenso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tom, cobre sua ferida. Valeu. Vamos sair logo daqui. Troca. Lá em cima, olha. Vê se dá pra passar. Tá limpo. Vamos, Ellie. Subindo, garota. Vamos. Conseguiu. Muito bem. Vem, grandão. Vamos. Tá certo. Instaladores. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vamos sair daqui. Vem, vamos sair daqui. Vem, vem. Vem, vem. Vem. Vem, vem. Vem. Vem, vem. Vamos por aqui. Acho que é isso. Ellie, você está bem? Eu sujei as calças, não. Estou bem. Vamos lá. Pronto, garotas. Está bom. Vamos. A escada está bloqueada. Subimos de novo? Ah, isso é loucura. É só não olhar para baixo. O que? Está falando sério? Não olhar para baixo. O que é que é? Corredores. Vou dar uma olhada. Fique com a garota. Fique com a garota. Fique com a garota. Fique com a garota. Tá, pode descer. Estou impressionada, Joey. Vamos sair daqui. Vamos. Vamos. Vamos nessa. Vamos. Vamos! Vamos. 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 O que é isso? O que é isso? Vai, Tessie, anda! Tá, espera. Tá bem. Tá bem. Viu? Estamos bem. Aham. Porra. Descendo. Vamos à obra. Eu estava pensando... Quando a gente voltar, pode descansar um pouco. Você quer descansar? Ah, é você que sempre fala em dar um tempo. E você sempre me corta. Bom, dessa vez não. Eu só acredito vendo. Vamos lá. Por aqui. Olha a manga dele. Vagalume. É, eles não estão bem nem dentro nem fora da cidade. Espero que tenham... ...quem vivo no local do encontro. Eles são da zona de quarentena. Viu? Não são nossos caras. Ali, está vendo? Merda! Estamos quase saindo. Joel, vá na frente. Cuido da retaguarda. Ellen, não importa o que aconteça, não. Saia de perto dele. Claro. Fique atento. Eu resolvo. Fique atento. Fique atento. Fique atento. Fique atento. Oh, cara! 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 Oh, cara!